Cláudio Barazal, vamos falar a partir de agora sobre qualidade de vida. Por isso eu estou aqui na 100% distribuidora de água, ao lado do proprietário, que é o Antônio Teixeira. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a qualidade da água que a gente encontra aqui na cidade de Cubatão. Não é isso, Antônio? Certeza. Hoje a 100% água distribuidora de água mineral trabalha com a Cristágua há 14 anos. Hoje a Cristágua é uma água que vem de São José dos Campos. E você atende a toda a Cubatão, inclusive as indústrias. Então é uma grande demanda aqui na sua loja. Justamente, graças a esse trabalho, a essa estrutura que nós conseguimos aí durante esses 14 anos. Água é vida e há 14 anos no mercado é a 100% distribuidora de água com o Antônio Teixeira. Ele vai passar pra você o endereço da Boa Saúde, não é isso, Antônio? É verdade. A 100% hoje está com a sua sede própria na Avenida Joaquim Miguel Couto, 840. A gente pode ligar também e fazer o pedido por telefone. Com certeza, 3361-9491. 100% distribuidora de água aqui no Alta Qualidade com você, Cláudio Barazal.